Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui essa luta aqui no fim, no capítulo 6. Quero mostrar aqui essa luta a vocês. Achei bem maneira. A gente tá perto de aparecer o gigante do capítulo 6. Vou mostrar como eu mostrei no capítulo 4. Achei a luta do 4 bem maneira. Também vou mostrar essa aqui pra vocês. Claro que não se compara ao Hellblade 1. Eu fiz aqui um vídeo no Hellblade 1. Como é que eram as lutas no... Aqui quando apareceu um monte de gente. Uma coisa que eu gostava é que eles vários atacavam vocês. Aqui eu tô apanhando pra caramba, por isso eu resolvi usar o espelho. Pra acabar com esse cara. E achei bem maneiro. Aqui também não é diferente. Eu não vou mostrar aqui o boss, mas vou mostrar aqui a luta com esses caras. Tranquilo? Toma, nojento. Ai, sai. O cara conseguiu desviar, né? E mesmo assim eu levei. Meu, eu levo cada uma. Ai, vai, 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 vai. O ruim é que ela demora também pra voltar pra caramba. Hum, agora toma, nojento. Toma. Botou o espelho. Hum, isso. E agora, hum, um bloqueio bem feito faz isso. Tranquilo, cadê o próximo? Tem mais um. Vamos aqui, isso. Hum, toma, nojento. A gente acaba com você rapidinho. E já foi. Tem que vir mais um, né? Hum, sai. 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 E agora, toma. Um, dois. Já tem ali o espelho. Maravilha. Toma com o espelho também pra acabar lá com essa luta. Não, acabei. Eu pensava que ia acabar, sinceramente. Levanta, levanta. Sai. Pô, tô apanhando, hein? Tô fazendo um vídeo apanhando, cara. Sai daí. Sai, nojento. Hum, toma. Pronto. Segura aí que é teu. Vem cá, meu amigo. Que é a tua vez. Ai, levei. Um, dois. E agora um forte. Sai. Que ele conseguiu desviar. Um. E um forte. Não consegui. Sai. E eu que levei, né? Ai. 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 Pelo menos eu já tenho aqui o espelho. Dá pra voltar com o espelho. Ativei logo e toma, nojento. Não adianta pôr a mão na frente, não. O espelho ajuda muito. Olha eu tentando acertar ele com uma batida forte. Ele vai tentar me atacar e a gente consegue desviar. E agora... Hum, nojento. Eu acho isso maneiro. Eles fizeram isso no 1. Que quando a gente tá caído, a gente tem a possibilidade de levantar no último momento e atacar o cara. Já tem o espelho de novo. Eu tô guardando pro próximo. Quem é o próximo? Tem próximo? Não? Tem mais um. Vem cá. Isso aqui leva logo com o espelho. Toma, toma, toma. Pronto, nojento. E a gente acaba com essa luta. Ai, não. Sai. Pô, o cara vem me buscar lá de longe. Sai. Sai, nojento. Hum. Deu 3, mas dá pra pensar que eu consegui bater o novo. Sai. Sai. E sai. Deu pra dar uma defesa aqui, mas não foi suficiente. Tendeu ele dar um bloco. Isso. Ai. Hum. Hum. Pô, o cara não morre, não. Defende pra caramba. Isso. Já tem o espelho e já dá pra acabar com ele. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido legal aí pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Agora você vai ser a comida para os gaios. E sua sangue vai dar...